14 de janeiro de 2021 Mande oxigênio e peça no hospital, vocês estão matando os idosos daqui dentro Redações de jornalismo e equipes de reportagem voltaram os microfones e as lentes para registrar caos no sistema de saúde Agravado pela falta de um insumo vital para a sobrevivência, o oxigênio Não sabia nem o que pensar, a gente vinha num momento de muitas fake news, eu cheguei a falar, gente, será que isso é verdade? Na época o consumo diário no Amazonas girava em torno de 76 mil metros cúbicos de oxigênio Mas a única empresa fornecedora, White Martins, não conseguia produzir mais do que 28 mil metros cúbicos Com uma disparada de internações nos primeiros dias do ano, o insumo acabou em todos os hospitais Na mesma hora que a gente estava deslocando as equipes, já estavam chegando os vídeos Do desespero das pessoas nas portas que não tinham oxigênio A corrida era contra o tempo Familiares tiveram de comprar um insumo para levar os pacientes internados Filas quilométricas foram registradas na frente de uma fábrica no distrito Sarah, mãe de gêmeos, lembra dos dias angustiantes que viveu depois de quase a família toda adoecer de Covid nesse período A avó não resistiu e a mãe dela entrou em coma por mais de um mês Eu costumo falar que até a fé falha nessas horas, às vezes Que eu cria muito, pedia muito pela vida dela, pela recuperação dela Mas às vezes eu cheguei a duvidar, eu falava, não é possível que ela vai sair daí Ela estava muito mal Depois de sete meses em tratamento, a mãe da Sarah está bem Mas muita gente não resistiu nesse período crítico Mais de dois mil amazonenses morreram por Covid no janeiro mais triste da história do Estado Documentos levantados pelo Ministério Público de Contas indicam que 31 pessoas não resistiram por falta de oxigênio em Manaus Nos dias 14 e 15 de janeiro do mesmo ano É o oxigênio das cinco pessoas em Manaus Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade Começo a pensar mais o que fazer De outro fornecedor somente para revender E o que acontece Ou trabalhava na parte técnica ou refletia Porque tipo, eram vidas e vidas, vidas morrendo naquele dia Meu amor, minha mãe, minha mãe O maior número de mortes foi registrado no SPA e Policlínica Dr. José Lins Na redenção, onde sete mortes de pacientes foram confirmadas pela interrupção do fluxo de oxigênio O Vanderlei Modesto estava lá E aqui um verdadeiro caos está instalado A polícia militar teve que trazer oxigênio A polícia está ajudando E foi assim Uma coisa que eu não desejo para ninguém Mesmo um profissional como jornalista Viu que eu vim É o desespero das pessoas aqui Deixa a gente como profissional Revoltado também Hospitais superlotados, profissionais da linha de frente Foram obrigados a fazer a pior escolha da carreira médica Infelizmente Nós, às vezes, nós tínhamos no corredor Três pacientes precisando de oxigênio E nós tínhamos uma ponta que só tinham duas saídas A gente tinha que ver qual era o paciente que era mais novo Que tinha condição de se recuperar Porque nessas ondas As pessoas com mais idade foi que sofreram Juntos podemos salvar a vida Fique em casa Dezenas de pessoas que testavam positivo e se tratavam em casa Agravaram e morreram sufocados Em duas semanas, neste mês 308 mortes foram registradas em domicílio Uma mulher que marcou muito Marca até hoje a história dela Porque nós fomos conversar com ela Nós começamos a fazer essas coberturas de pessoas Que estavam morrendo dentro de casa E aí eu fui falar com ela Porque o marido dela morreu Estavam dormindo na mesma cama E aí ele morreu durante a noite Só que o que mais me chocou Foi ela falar e chorar Dizendo que ela teve que conviver com o marido dela morto Por quase dois dias Houve também aquele colapso ali Com relação às funerárias Com relação ao SOS funerária E aí ela ficou esse tempo todo Mais de 24 horas Com o marido morto Na cama Longe de estabilizar o fornecimento de oxigênio em unidades A justiça determinou a transferência urgente de pacientes Para hospitais de outros estados do Brasil Em janeiro, mais de 300 se trataram da doença fora do Amazonas 11 não resistiram A gente relembra tudo isso assim com Com um aperto muito grande no coração Sério Porque a gente A gente via daquele desespero todo E ficava sem saber o que a gente faz Leva comida Eles não queriam comida A situação crítica comoveu o país Doações de cilindros de oxigênio vieram de várias regiões Em meio à tragédia e muitas lições de humanidade Com uma motocicleta parecida com essa O Fernando, profissional de educação física Lembra que largou tudo para ajudar O dia que pegou a estrada à noite Para entregar insumos importantes para o Hospital Regional de Itacoatiara Marcou muito Poucos eram os que tinham essa Essa força Essa coragem de entrar Eu me blindei E enfrentei isso aí Acreditando que com muita fé Que isso aí não ia me atingir E foi o que aconteceu Um ano depois Não há nada que apague O que centenas de famílias e profissionais de saúde Enfrentaram naquele dia fatídico A tragédia é relembrada para trazer reflexões sobre a morte Mas principalmente sobre a vida Muitas vezes a gente pensa que a gente é tanta coisa, tão importante E a gente às vezes não é nada Eu enxergo nesse momento Que nós precisamos realmente entender E dizer que a morte Ela está o tempo todo à porta E que ela é provável Possível E inevitável Agora o que a gente faz Do dia do nascimento Até esse dia do encontro com ela É que vai dizer para a gente Se a vida da gente valeu a pena ou não valeu Foi um aprendizado Para a gente No dia a dia de jornalismo Que Temos que ser fortes para dar informação Temos que ser fortes para a gente